Antes de abrir aqui, que depois da sessão, a presença dos membros da CCJ, para a gente apreciar uma matéria aqui de interesse da sociedade, mas de autoria do deputado Amaury e do deputado Hélio Souza. Ok? Então, após a eleição... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Segundo deputado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto